Não tinha conhecimento nenhum de arte, assim, porque não sou de família influente nem nada, com grana, então meio, bem, uma rotina paulistana, anos 90, que era fudido de uma situação pós-color, inflação, sem grana e a única coisa que eu tinha pra fazer era ir pra rua, andar de skate, ver os amigos e comecei a fazer grafite, a gente tinha influência no meio e isso me tirou de várias outras situações que a gente acaba encarando pela vida e em 98 eu entrei na FAP, porque realmente não gostava de estudar, achava que estudava uma merda, queria ser um office boy, queria procurar emprego, minha mãe, não, não, vai lá, estuda, estudei, entrei na FAP e lá eu comecei a entender mais ou menos como, e conhecer a história da arte. Quando tinha influência do grafite, o que me interessava antes da FAP era a pintura, não sei, gostava muito de pintar, desenhar. E teve um trabalho no período da FAP, acho que foi o meu primeiro trabalho que eu percebi que tinha alguma coisa aí, chama-se E-Horizonte, em que era uma performance que eu faço uma bandeira nu e fico a um ângulo de 90 graus, 90 graus pendurado num poste, formando a linha do horizonte com o meu corpo. E aí eu vi que a performance, o grafite tinha uma certa relação, um certo interesse pra mim, que cada vez mais estava me preocupando muito mais com a ação no espaço urbano do que com o resíduo, a pintura, o que sobrava. Então foi aí que eu percebi que eu poderia usar algumas estratégias da rua pra interferir no meio de arte. Cara, faz três meses que eu tenho um ateliê, isso é meio recente pra mim, nunca trabalhei com o ateliê. Tinha um cotidiano de acordar, ir pra rua e pegar ônibus, ir na casa de um amigo, aí depois vai pro ateliê de outro amigo, aí sai pra pintar uns três da noite, aí depois vai pra festa, e uma coisa meio desregrada após faculdade. E com o trabalho, com os anos sendo cada vez mais sério, comecei a ter um processo de estudo e projetos em casa e execuções na rua. Sempre nesse meio termo, casa, ateliê, existe um universo à parte, que é São Paulo, com milhões de problemas urbanos, sociais, e é isso que alimenta a vontade de... uma reação a isso, né? Na verdade. O que fica mesmo é a ideia de subversão, de subverter, bem tentar criar uma subversão independente da mídia, do espaço e do contexto. Acho que o tesão de romper é o que me mantém hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho